Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo e hoje vou mostrar todas as motos da Honda que foram lançadas 2019 até agora. Tem algumas faltas ainda, como a Pop, que eu estou aguardando, tem a CB1000 que vai ser lançada também. Então tem algumas motos que ainda vão ser lançadas para 2019 e eu não irei mostrar hoje. Hoje vai ser um tapa de todas as motos, porque se quiser vídeos de cada uma, tem tudo aqui no canal. Eu postei, enquanto eu ia lançando a moto 2019, eu ia mostrando aqui. Vamos lá. Modo City, a Pop ainda está no modo de 2018 e a gente já pode ir para a BIS. A BIS 2019, como você pode ver aqui em cima, está nas cores BIS 110, tá? Está custando R$ 7.750,00. Eu sempre aumento mais ou menos R$ 1.000,00 aqui para o meu estado. Eu não sei quanto é para o estado de vocês. Eu aumento mais uns R$ 1.000,00 e fica R$ 8.800,00 e pouco. E temos na cor vermelha, temos na cor aos fogos, cinza metálico, cor bonita e a branca, tá? A 110 é o modelo mais simples e a gente pode ir para as BIS 125, custando, meu amigo, custando R$ 9.590,00. Se eu for olhar na concessionária, vai dar uns R$ 10.600,00, por aí. É uma moto que eu considero muito cara, porque ela não tem nada de mais. É um motor 125, né? Eu mesmo, se eu fosse comprar um, eu acho que eu iria de R$ 110,00, velho. Eu iria de R$ 110,00. Aí temos as cores prata metálico, temos a cinza metálico, a mesma cor de lá. Temos a branca, perolizado, que parece mais um, não sei, um creme, né? Pelo menos aqui no meu monitor está aparecendo isso. E uma vermelha perolizado, ok? Eu, particularmente, preferi as cores do 2018, porque a moto não mudou nada. E é isto, né? Custando R$ 10.000,00, mais ou menos. Mais de R$ 10.000,00, essa moto. Sai, gado! Continuando no City, a gente pode ir para a moto Cargo, né? R$ 125,00 Cargo, que está custando R$ 8.000,00, mais de R$ 8.000,00, ok? Ela só tem nessa cor, então não muda muita coisa. E temos a Fan 125, tá? Que é uma moto muito simples, custando mais de R$ 8.000,00 também. É uma moto muito simples, tá? Não, é... Pra você ligar, é no pedal ainda, tá? Então, é uma moto que eu, particularmente, só compraria se fosse o caso. E ela tem a na cor preta também. Eu só compraria se fosse o último caso, velho. Eu ia para R$ 160,00, tá? Que é mais ou menos R$ 1.000,00 mais caro que a gente vai ver agora. Essa custa mais de R$ 8.000,00. Possivelmente, a próxima vai custar mais de R$ 9.000,00. Vamos lá, tem a Cargo, custando mais de R$ 10.000,00, né? Pesadinho, saigado. Agora também ela vem meio completinha, roda tal, né? Aí ela aqui é uma fan com esse ferro, tá ligado? Mas eu acho mais difícil uma empresa querer comprar esta cor, né? Que já é mais voltada pra empresa. Aí a gente pode ir também pra CG Titan, uma tona, que eu gostei muito da prata, custando mais de R$ 11.000,00. Velho, se a bis custa... Se a bis custa mais de R$ 10.000,00, né? O que esperar da Titan? Custando uns R$ 11.500,00 ou até mais, dependendo do estado. Ela vem na cor azul perolizado, prata metálico e vermelho perolizado. Eu já vi essa vermelha aqui pessoalmente. Não curti muito. Eu quero muito ver essa prata, velho. A azul também eu não curti. Eu achei esse vermelho muito nada a ver, tá ligado? Não gostei muito. Gostei muito da prata metálico. Era uma moto que eu tava pensando muito em pegar, tá? Só porque ela é muito cara, pô. Pra você emplacar e tudo mais, vai sair uns R$ 12.000,00. Até mais. Entendeu? Então, eu fiquei com minha Cross mesmo. 2015. E é uma moto que é bem mais confortável, né? Depois eu busco uma moto mais agressiva. E depois a gente vai pra Fan. Que é a outra moto também que eu tava pensando em pegar. Que é mais de R$ 10.000,00 também. Né? Tá ali na faixa do preço da Bix. Na mesma faixa de preço. Um pouquinho mais barata. Eita, calma. Vem na cor cinza metálico. Vem na cor preta. E na cor vermelha. Esse vermelho tá mais bonito. Então, quem gosta de moto vermelha, pode pegar essa Fan. Que o vermelho é igual da Titano. É aquele vermelho mais escuro, como era antes. Temos a Start. Que é a moto que... No lugar da R$ 125,00, eu buscaria essa. É uma moto bem mais completinha. Se você for ver, o preço não muda tanta coisa. É mais de R$ 9.000,00. Do mesmo jeito. Tá? A outra é R$ 1.000,00 mais barata, né? Só comparando aqui rapidinho. A outra é R$ 1.000,00 mais barata, né? R$ 7.000,00. É isso. Mais de R$ 1.000,00 mais barata. Então, tem pra pessoas, vai ter pessoas, que isso vai pesar, né? Que esses R$ 1.000,00, R$ 1.200,00 vai pesar. Mas, de preferência, eu buscaria essa, tá ligado? É mais completazinha, né? Aqui é a Titã. Sem as carenagens. Sem as asinhas e sem a roda, na verdade. Não, é a Fan, né? Na verdade, é a Fan. Comparando, é melhor comparar com a Fan. E vem na cor vermelha. E na cor preta. E uma moto mais encorpada, pô. Você pode prestar atenção aqui. E tem a cargo. Ah, já mostrei a cargo, né? Beleza. No City, a gente já mostrou todas as motos voltadas à cidade. Menos a Pop, que infelizmente ainda não foi lançada. Mas, quando lançar, vai vir pro canal. Então, pode se inscrever aí. Vamos pras scooters. As scooters, eu acho que... Eu não sei, porque não mostra aqui. Tá? Tem a Elite. O último vídeo foi sobre ela. Num preço de R$ 8.250. Eu amei esse preço dessa moto. Tá? Ela veio mais cara do que a 110, a B110. E mais barata, R$ 1.000. Mais de R$ 1.000. Da R$ 125. Então, ela é uma moto que, tipo... Se eu fosse buscar a B125, eu preferia a Elite. Tá? E elas vêm na cor vermelha, perolizado. Vêm na cor branca. Eu achei muito linda. Na cor preta. E na cor azul. Claro, perolizado. Tá? As outras scooters, eu não sei se foi lançada. Porque ele não mostra, velho. Tipo, a PCX... Ó, não mostra que é 2019, tá? Então, eu não sei exatamente se ela é 2019. A SH é pouco vendida, eu vou nem mostrar. Vamos lá. A gente vai para as Naked. Moto do meu sonho, que eu não curti muito a modificação. Mas já vi presencialmente a branca. E eu achei maravilhosa. Tá? E ela vem o quê? É... Na cor laranja. Com ABS, né? Na cor laranja e na cor vermelha. Custando exatamente mais de... Mais de 15 mil reais. Tá? É... Saigado. Mais de 15 mil. Com ABS. E aqui, mais de 14 mil reais. Que, se eu não me engano... Aqui eles estão vendendo por 15 mil alguma coisa. Esse... Com Combi Break. Eu já vi na OLX. Pra, assim... Vendedor, né? Tá 15 mil, velho. Tá absurdo. Nem sei quanto tá a ABS. Vermelha. Prata metálico. E branca. Eu vi já essa branca. Ela é bonita. Tá? Tava até sem placa ainda. Mas eu acho que eu iria da prata. Prata metálico. Essa conta legalzinha. Mas... Antes eu achava ela mais bonita. Ok? E das Naked's. A gente pode ir pra CB500. Que pra mim é a moto mais bonita da Honda. Não nessa cor laranja. Eu não curto muito essa cor laranja, não. Mas ela custa mais de 25 mil reais. E se não, 26 mil. Possivelmente mais de 26 mil reais. De laranja. Vem nas cores laranja. Preto perolizado. Olha essa moto, velho. Preto perolizado. E vermelho perolizado. As motos são muito lindas. Tá? Muito linda. E esse aqui. Meu amigo. Não vou nem ficar olhando. Se eu vou ficar aqui babando pela moto. E aí a gente pode ir pra CB650F. Que eu acho assim. Que no grafismo perde pra... CB500. Tá ligado? Olha lá. Tem a na cor laranja. A cor vermelha. Olha que cor. Eu acho muito simples. Tá ligado? E a toda negona. A preta. Eu acho mais bonita a CB500. Deixa aí no comentário. Qual a moto. Que você gosta. Ou qual a moto que você acha mais bonita da Honda. Depois vai vir vídeos das outras. A Broice. Agora a gente vai pra Trail. Né? Tem a Broice. Que não muda faz um bom tempinho. Essa aqui. A de entrada. E aí. Tipo. Essas aqui. Se você ainda não viu. É um milagre. Todo mundo já viu essa moto. A gente pode ir pra... A Broice. 2019. Como eles chamam. ESDD. Tá? Que veio com vermelho e branco. Vermelho e preto. Não é porque o tanque é todo preto depois. Vermelho e branco. Vermelho. Laranja. E azul. Eu particularmente ainda prefiro um modelo 2018. Tá? Que ela tinha a letra da mesma cor do negócio. Eu achava mais bonita. Mas... Ainda tenho que ver presencialmente. E ela custa... Exatamente. Mais de... Treze mil reais. Puxado, velho. Até que eu queria uma Broice. Porque ela é mais potentezinha e tal. Mas é puxado demais, velho. Vamos lá. Trail. A gente pode ir pra moto. Minha futura moto. Com fé em Deus. Que é a XRE 190, velho. Moto linda. Maravilhosa. Só... Ó o preço. Salgado pra caramba. Mais de quatorze mil. E se brincar, tão pedindo quinze mil nessa moto, tá? Tá muito próxima. Tipo, aumenta no mil. Fica muito próxima de quinze. E se brincar, tão pedindo esse valor. Absurdo, né? Ela já veio com ABS, né? E tipo, as cores são laranja, prata fusco e vermelho priorizado, tá? Eu acho que eu iria de laranja. Nessa moto, eu ia de laranja porque tem pouco laranja, tá? Essa moto é muito... Eu acho muito maravilhosa. Só acho que o preço também não é muito adequado a ela, entendeu? Mas essa moto eu teria com toda a certeza. Temos a nova XRE 300. Mas tem muita gente reclamando que tá veio mais de vinte mil reais, velho. Essa moto aqui tá muito salgada. Ela veio mais bonita, mais robusta. Isso ninguém pode reclamar. Mas, velho, o preço que tão pedindo é absurdo, velho. Aí vem na... A Rally, né? Que é a vermelha. Tem a Adventure, que é verde fosco. Se eu fosse comprar, seria essa. Com toda a certeza da minha vida. E tem as básicas, né? Que é o azul escuro, perolizado. E a prata metálico. Essa que eu quero muito ver pessoalmente, velho. Porque eu acho o prata metálico da Honda muito legal. E eu queria ver nesse... Nessa moto, né? Porque tinha na... Na Twist. Twist... Eita! As 250, né? E... Eu queria saber como ela iria ser... Como ela vai ser pessoalmente. Que eu acho a Twister muito linda. Vamos lá. Indo, a gente pode ir pra Off-Road. Que foi tudo lançado esse ano. Mas eu não vou mostrar detalhamente cada uma. Só parece que só tinha 230, né? Se não me engano, eu lanço o resto. E a gente pode ir pra Sport. Quando foi alterada a CB500, eu vi um vídeo que a CB500R não ia ser modificada. Então a gente só tem nessa cor vermelha. Custando mais... Mais... É, eu pulei alguma coisa. Não pulei? Pulei. Vou mostrar essa moto e volto. Mais de... Possivelmente 26 mil reais. Possivelmente 26 mil. Tá. Aí pra tirar da garagem vai ser um pouquinho mais caro. Voltando pra Trail, que eu pulei sem querer. A CB500X. Isso. Já mostro logo a linha toda a 500 pra vocês. Com ABS. Topada. Vem nas cores. Laranja perolizado. É um laranja meio. Mas é um pouquinho mais escuro. Pelo menos no site dá pra entender isso. Vem na cor preta. Linda, velho. Vermelha. Ó. Se hoje tivesse 30 mil reais, eu comprava essa moto, velho. Só porque, tipo, eu penso na XR190. Porque... Por causa do preço, né, velho. Essa aqui é muito mais cara até de manter. Mas essa moto aqui concorre a moto mais bonita também. A linha 500 da Honda é maravilhosa. A linha 500 da Honda é maravilhosa. Custando mais de 27 mil reais. Beirando os 28, tá, galera. Moto salgada demais também. Pra minha realidade. E vamos terminar. Tem a CBR650F. Que vem nas cores laranja e vermelha. Se eu fosse comprar essa moto, eu compraria laranja. Porque eu não gosto de moto vermelha. Custando nada mais, nada menos do que... Mais de 37 mil, beiranos 38 mil. Se brincar, tá 38 mil essa moto. Tá? E é isso. As motos 2019 da Honda é essa. Ah, e lançou essa aqui. Esse carro com duas rodas. Né? Que só custa simplesmente 136.550. Essa aqui eu nem sei chutar mais do que quanto, tá? Mas é isso, galera. Valeu. Falou. Se inscrevam aí, tá? Pra dar aquela força. Até mais. O que a gente viu, tá? A CIDADE NO BRASIL